E nós abrimos o programa de hoje com uma novidade. Agora, no segunda edição, teremos o quadro Saúde Sem Escala. E o assunto de estreia tem a ver com a Maratona Internacional de Porto Alegre. Será a maior da história, com cerca de 10 mil inscritos. E nós vamos mostrar como os dois ex-obesos acabaram aí virando atletas. Nunca se viu tanta gente correndo. Observe o vigoroso movimento das pernas como um pistão. Quando comparado ao tamanho das passadas largas do corredor de longa distância. Muitos acham que o esporte é só para super atletas. Outros alegam que não levam jeito pra coisa. Mas corrida é pra gente normal, sim. Começar com uma leve caminhada, aos poucos ir aumentando. Só que tem que começar sempre pela caminhada. Começa com as caminhadas mais longas, vai inserindo aos poucos a corrida. Até conseguir fazer o tempo necessário de corrida pra ter essa queima calórica mais intensa. É sinônimo de saúde. A Michelle e o Tiago são a prova disso. Os dois eram obesos. Ela chegou aos 122 quilos. Ele, aos 137. O grande empurrão foi a cirurgia de redução de estômago. Cada um perdeu cerca de 60 quilos. Mas não foi fácil. No primeiro ano, a gente brinca ainda que é uma lua de mel com a cirurgia. Porque tu pode comer ou não fazer nada, que tu vai emagrecer igual. Tem pessoas que escolhem a cirurgia só pra emagrecer. E o correto seria escolher a cirurgia pra mudar de vida. E eles mudaram de vida. Trocaram o sofá pela corrida. E além de eliminar peso, perderam também a compulsão alimentar. Agora, quando eu tô ansioso, quando eu tô estressado, eu pego, boto o tênis, saio pra correr. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. E a atividade física faz isso. Faz ter uma válvula de escape. Os dois atletas criaram um grupo de corredores que fizeram a bariátrica. Uma forma de motivar ainda mais gente. E aqui não tem o mais rápido ou o mais esperto. São heróis do próprio destino. E agora eles vão ter um grande desafio pela frente. O maior até agora. O Thiago vai correr 21 quilômetros. E a Michele, 42, na Maratona Internacional de Porto Alegre. A cada treino é uma emoção diferente. Por quê? Já me peguei várias vezes treinando e chorando, como eu tô agora. Porque passa um filme na tua cabeça. Passa um filme. Passa um filme de vitória, de conquista, de superação. Passa um filme. 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 Obrigado.